E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara E os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem, mano, pedem pra jogar na cara É que o hoje pai da sorte, fazendo barulho, rodando o mundo O hoje pai da sorte, fazendo barulho, rodando o mundo, conquistando de tudo Vai caber nesse monte Diz menino é ruim, é poucas palavras Ela se pede, ela se pede pra jogar na cara Diz menino é ruim, é poucas palavras